Agora vai As vezes parece que ser um cristão Não é nosso em meio à escuridão Ainda mais se eu pensar que não é minha luz Mas a união com Deus que o brilho produz As vezes parece difícil entender Que o cristão é resbendo mesmo sem querer E por isso mesmo eu preciso orar Pra que Deus me ilumine E assim eu possa brilhar Senhor eu quero brilhar por ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras Eu fale do teu valor Eu quero brilhar por ti Brilhar onde quer que eu vou As vezes eu temo que vou fracassar Pois eu sei que errei Continuo a errar Mas a minha luz parece extinguir-se Meu Deus me dá força pra tudo seguir Não importa o quanto é de me esforçar Eu só posso vencer Se ele me ajudar E eu quando percebo Meu esforço é vão E o que devo fazer É segurar sua mão Senhor eu quero brilhar por ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Alguém possa te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras Eu fale do teu valor Eu quero brilhar por ti Brilhar onde quer que eu vou Senhor eu quero brilhar por ti Senhor eu quero brilhar por ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Fazer com que mesmo sem palavras Eu fale do teu amor Eu quero brilhar por ti Brilhar onde quer que for Eu quero brilhar por ti Brilhar onde quer que for Amém.